Convidaram a gente pra ir pra lá, eu falei, vamos, vamos as meninas, bora pra lá. Aonde era? Florianópolis. Ah, como é que nega, né, Luiz? Como é que nega? Não tem como negar. Aí fomos, pegamos o voo, acho que foi eu, Júlio, Pula do Ful, Marino Lasco, Rafael Moreira, acho que o Christian, foi, não lembro. Foi uma galera. Um rato, um rato, tá? Um rato borrachudo. Tem uma foto muito boa na piscina, que é o rato de máscara, eu segurando o pau dele. Mas o dia normal. Louco, assim, ó, e a foto, mano, e os caras postaram, eu com a mozaça, assim, ó, enfim.